da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. Presidente, solicito aos deputados que façam o registro biométrico. A presidência do sistema do Pará e do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata anterior e considera aprovada. Essa reunião destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares convidados participando de reuniões e eventos de qualquer natureza promovido por essa Casa, que evite os materiais de realização de pronunciamentos que abordem termos eleitorais ou caracterizem pedidos de voto. A presidência informa recebendo os seguintes correspondentes e ofícios da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.555 de 2023 e da Câmara Municipal de Ouro, o fim manifestando favoravelmente em relação ao projeto de lei 1.077 de 2019. Matéria recebida e designação de relator. O presidente já acusa recebendo a seguinte proposição, a qual designou como relator o deputado Oscar Teixeira, projeto de lei 1.200 de 2023. Essa presidência aboga para ser a relatoria dos projetos de lei 434 de 2023, no segundo turno e 3.559 no primeiro turno. passa a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de parecer sobre a posição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 1.246 de 2019, que institui a campanha permanente de combate ao assédio e violência contra a mulher nos eventos culturais e esportivos realizados no Estado e outras providências. Autor, deputado Mauro Travante. Relator, deputado Oscar Teixeira. Sim, presidente. Bom dia a todos. O parecer, em primeiro turno do projeto de lei, 1.246 de 2019. De autoria do deputado Mauro Travante, o projeto de lei, em epígrafe, institui a campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no Estado e da outras providências. É um projeto que contém vários anexos que foram contemplados no parecer e que a conclusão desse projeto, presidente, pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei número 1.246 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Isso. Em discussão, o parecer. Discutir, presidente. Para discutir, deputada Ana Paula Sequeira. Obrigada, presidente. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar o relator deste projeto, por apresentar um projeto pela aprovação desse tema, que é um tema caríssimo para mim e para todos nós, e que vejo que aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nós temos muitos deputados parceiros dessa causa da promoção, da proteção e da luta contra a violência contra nós, mulheres. Eu queria destacar, presidente, que o primeiro projeto que encabeça essa discussão é do deputado Mauro Tramonte, mas queria aqui também destacar que, anexo a ele, tem um projeto de minha autoria, dois projetos de minha autoria, o projeto 1.549 de 2020 e o projeto 3.552 de 2022, assim como o projeto da deputada Lohana e também o projeto da deputada Maria Clara Marra e da deputada Beatriz Serqueira e também da deputada Ione. Eu faço aqui, presidente, o relatório desses projetos para mostrar o quanto nós, mulheres, que estamos atuando aqui no Parlamento de Minas Gerais, temos compromisso com a luta contra a violência. Estamos no mês de agosto, tido para nós como o mês do agosto lilás, o mês do enfrentamento contra toda e qualquer violência contra nós. É inadmissível que nós, mulheres, estejamos expostas à violência em todos os espaços, inclusive nos espaços esportivos, nos momentos de lazer, de confraternização com as nossas famílias, estamos ali também em situação de extrema vulnerabilidade, sendo assediadas e sendo violentadas. Não, não admitiremos nenhuma violência contra nós e precisamos trabalhar no sentido de frear a escalada da violência que mata as nossas mulheres. Lamentavelmente, o Estado de Minas Gerais, presidente, deputado Oscar, é o segundo Estado com maior índice de feminicídio. Mulheres estão morrendo pelo simples fato de sermos mulheres. O Estado de Minas Gerais, infelizmente, marca aí a segunda posição no Brasil. E isso acontece, gente, pela naturalização da violência contra nós, por um processo histórico marcado pelo machismo, pelo patriarcado, que ainda ceifa as nossas vidas quando dizemos não a qualquer situação que não concordamos. Então, presidente, nesse sentido, eu queria parabenizar o relator, assim como todos os meus colegas deputados, reafirmar o meu compromisso intransigente pela vida das nossas mulheres e dizer que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher também faz coro com projetos dessa natureza. Eu espero que esse possa ser um projeto celeremente apreciado pelo plenário da casa para se tornar lei, para que a gente possa deixar esses ambientes esportivos e culturais seguros para todas as mulheres e meninas. Obrigada. Encerro essa discussão em votação a aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de Lei nº 1215, de 2023, de autoria do deputado aqui, Árabe Orondini, que obriga o fabricante de produtos para animais a inserir nas embalagens orientações sobre como denunciar casos e maltratos contra a fona. Relator, deputado Oscar Teixeira. Sim, presidente. O parecer em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1215, de 2023, tem o seguinte relatório. De autoria da deputada Árabe Orondini, o Projeto de Lei em epígrafe visa obrigar os fabricantes de produtos para animais a inserir nas embalagens orientações sobre como denunciar casos de maus tratos contra a fauna. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para o parecer. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Vem agora o projeto a essa comissão para que possa receber o parecer nos termos do artigo 188. E a conclusão do parecer do meu relatório, pelo apresentado, pela aprovação do projeto de lei nº 1215, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir no apresentado, onde o substitutivo nº 1 acrescenta no artigo 2º a lei nº 22.231, de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais do Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta, no artigo 1º, fica acrescentado à lei nº 22.231, de 20 de julho de 2016, o seguinte artigo, o artigo 2º B. O artigo 2º B, os fabricantes, aí vem, os fabricantes de produtos para animais do Estado preferencialmente incluirão em suas embalagens orientações aos consumidores, somo e como denunciar às autoridades casos de maus tratos contra animais. E no artigo 2º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Concluído. Em discussão, aparecer. Certa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei nº 1.384, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que altera o artigo 3º da lei nº 18.038, de 12 de janeiro de 2009, que define diretriz para a formalização de parceria entre o Estado e a iniciativa privada e modifica as leis. 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento, fim de 16.306, de 7 de agosto de 2006, que cria o Fundo de Universalização de Acesso ao Serviço de Telecomunicações de Minas Gerais, Fundo Omig, para a execução de programa Minas Comunica. na condição do relator, passa a emitir o meu parecido. A proposição à análise pretende estabelecer o dever do Estado em promover a campanha de divulgação sobre o rebouso previsto no artigo 3º da lei nº 18.038, de 2009, que define diretriz para a formalização de parceria do Estado e a iniciativa privada. do ponto de vista do mérito econômico, com nossa responsabilidade, entendemos que o conteúdo proposto substitutivo nº 1 visa dotar o Estado da incumbência de promover a divulgação pública dos contratos e parcerias firmadas entre empresários e empresariais particulares nos termos da lei nº 18.038, de 2009, que tem como objeto a propulsão do desenvolvimento da economia mineira, porque não vislumbre óbvio de mérito ao êxito da proposição. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.384, de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Comissão e Justiça. Em discussão, apareceu. Incessa a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei nº 607. Passo a segunda fase da ordem e compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 607, de 2015, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Comercial Empresarial de Acerburgo, com sede do município de Acerburgo. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Oscar Teixeira. Aparecer é pela aprovação. Em discussão, apareceu. Incessa a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, o projeto. Os deputados que aprovam, a votação é nominal. Como vota a deputada Ana Paula Sequeira. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Oscar Teixeira. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. O projeto está aprovado. Requerimento nº 7478, 2024, de autoria da deputada Ana Paula Sequeira. Requer que seja formulado, voto de congratulação com Er... Erisson. Erisson Maik da Silva. Erisson Maik da Silva, corolindo, por sua trajetória exitosa como empreendedor no setor de pintura automotiva, contribuindo para o fomento da economia no município de João Molevade. De autoria da deputada Ana Paula Sequeira. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento nº 718, 2024, de autoria da deputada Ana Paula Sequeira. Requer que seja formulado, voto de congratulação com a empresa WS Estrutura para Eventos, pelos 30 anos de excelência no serviço prestado no mercado de sonorização e locação de estrutura para eventos, contribuindo para o fomento da economia no município de João Molevade. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem de comendos recebendo discussão e votação de proposições da comissão. Sim, presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Oscar Teixeira. Presidente, muito prazer, estamos aqui hoje nessa reunião especial, ordinária. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a deputada Ana Paula. Eu apresento dois requerimentos. Eu gostaria, antes mesmo de apresentá-los, fazer um comentário sobre o extremo norte de Minas. O deputado Ana Paula, o deputado Roberto Andrade, sabe que o extremo norte, o norte de Minas, ao longo da sua história, foi tido como uma região extremamente pobre. E o que sempre me incomodou, como deputado da região, hoje, e cidadão norte mineiro, foi que os prefeitos, as entidades, ao longo de sua história, sempre oficiaram ao governo do estado, ao governo federal, sempre, portanto, que a nossa região, muito pobre, redigindo palavras e usando vocabulários, em que sempre nos diminuiu. Mas, como aqui estou representando o nosso norte, o nosso extremo, e, Oscar, quero chamar a atenção para os meus requerimentos de duas atividades comerciais, extremamente importantes, gera emprego, gera renda, e tem dado nome e qualificado o nosso norte de Minas na contramão do que, no passado, eram nos chamados de pobres. Então, o requerimento de minha autoria, da comissão 10.446-2024, e eu venho aqui, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que se descreve, requer, nos termos do artigo 103, e do regimento interno da Assembleia, que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Adailton Flávio Santos e demais produtores agrícolas do município de Coração de Jesus, Minas Gerais, pela importância no desenvolvimento da região na atividade agrícola, requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Adailton Flávio Santos, aqui, sob a Assembleia da Comissão de Desenvolvimento. O que acontece? O voto de congratulação ao senhor Adailton, apelidado como senhor Dada, ele se dá depois, presidente, deputada, que estive no município de Coração de Jesus, visitando produtores rurais naquela região. Uma região denominada como Mato Verde, uma região enorme em que a produção é bem presente. Para vocês terem ideia, neste momento, no período de seca da região, mais de 100 produtores rurais estão produzindo tomate de alta qualidade. Isso, para nós, é muito valoroso. Eu, Oscar, fiquei extremamente feliz. Melancia de alta qualidade, abobrinha, pepino, coentro, dentre outros. E essa alta produção vai para o Cea Norte, de Montes Claros, onde os 96 municípios do norte de Minas têm acesso, têm feito compras e têm dado oportunidade para esses produtores receberem algo que garante o seu próprio sustento e traz desenvolvimento para o município de Coração de Jesus. Então, aqui, eu já antecipo os parabéns aos produtores rurais, por volta de 100 produtores, ao Dadá, que se tornou a liderança, o Adailton se tornou a liderança, que tem nucleado, organizado, formou uma associação em que apresentou demandas a essa casa, a mim, como deputado deles, e, assim, nós enxergamos que a valorização, a congratulação vai valorizar ainda mais e potencializar a produção, e, assim, afastar o êxodo rural, e, ao mesmo tempo, promover agricultores, inclusive incentivando os sucessores das pessoas que produzem. Quero parabenizá-lo de antemão, mas quero fazer isso aqui na Assembleia para que nós possamos fortalecer ainda mais e mostrar para o nosso país, mostrar para o nosso norte de Minas, para o nosso Estado, que nossa região do norte de Minas, de pobre no passado, está se transformando em uma região cheia de oportunidades, cheia de possibilidades de desenvolvimento, e que nós acreditamos muito que, pobre mesmo, nós ficamos no passado. Nossa região, hoje, já é um grande celeiro de possibilidades de desenvolvimento. Então, presidente, eu quero aqui apresentar esse requerimento, não sei se posso emendar no próximo requerimento, já para dar sequência, que é outra referência, que é o requerimento também de minha autoria, de número 10.428-2024, em que aqui eu, Oscar, subscrevo-me, nos termos do artigo também 103, do regimento interno, que quero que seja formulado o voto de congratulação ao senhor Dié e ao senhor Wilson, que é uma Dié e Wilson, Indústria e Comércio de Madeiras, que, inclusive, nós queremos que sejam feitas essas congratulações aqui na Assembleia, oficiados pela própria comissão e pela Assembleia, porque essa empresa, comandada pelo senhor Dié e pelo senhor Wilson, produzem nada mais que nada menos palitos de todos os tipos e que está bem no extremo norte. Precisa ter ideia, presidente e deputada Ana Paula, essa empresa fabrica palitos, palitos diversos, geram empregos no município de Mamonas, um dos menores municípios do nosso estado, e um município que está em torno, e essa empresa tem gerado emprego e renda para a cidade, para o entorno, e tem levado o nome de Mamonas, o nome do Norte de Minas, o nome de Minas Gerais, para três estados em todo o país. Ela, por exemplo, produz palitos para a própria Gina, ela produz palitos de picolé, palitos de dente, palitos diversos, e que têm trazido uma fronteira de oportunidades. Eu, Oscar, como deputado de Mamonas, como deputado do extremo norte, estou muito feliz, porque eu não quero aqui anunciar nenhuma mazela em nossa região. Eu quero anunciar, são os nossos avanços, o que nós temos de bom para gerar emprego e renda, tirar as pessoas de estarem extremamente ansiosos, e agora estarem com oportunidades. As famílias, os senhores e as senhoras, os jovens, têm tido grandes oportunidades de trabalhar na sua própria cidade. Aproveito para parabenizar a Dié e o Wilson, e estaremos juntos aqui para falar para Mamonas, para falar para a nossa liderança, e lá com o Willian, nosso vereador, grande defensor de Mamonas, grande defensor da atividade industrial, e o Dié irá contar para nós como surgiu a Dié e o Wilson, e que Mamonas propaga para todo o país, para três estados brasileiros, esse produto produzido na cidade de Mamonas, que muito nos enriquece. Aqui eu quero falar para os mamonenses, que é o Oscar, defenda-os, mas defenda a nossa região, e nós agora vamos deixar de anunciar as mazelas que nós tivemos no passado para falar das coisas boas que estamos vivendo em nossa região. Muito obrigado, presidente, e esse requerimento está em pauta para a sua apreciação. Muito obrigado, deputado Oscar. Sobre a mesa, ainda temos requerimento de mais três requerimentos. O praxe dessa comissão é receber o requerimento em uma reunião e votar na próxima. Mas, como nós estamos tendo problemas, nós estamos em período eleitoral e, às vezes, nós não temos cor para votar, nós vamos já receber os requerimentos e já vamos votar. Os dois requerimentos apresentados pelo deputado Oscar e mais três requerimentos aqui apresentados por outros colegas. Então, passa a ler os requerimentos. Requerimento da autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada audiência pública para debater o potencial econômico do calhambo industrial à geração de emprego e à sustentabilidade ambiental de Minas Gerais. Requerimento do deputado Antônio Carlos Alantes. Seja formulado o voto de congratulação a Madeireja Neymer, na pessoa do seu proprietário, o senhor Maurício Bittar Neymer, pelos 80 anos de sua fundação. E requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Raul Belém, que requer que seja, no base do artigo 100, seja realizada audiência pública conjunto da Comissão Água e Pecuária e a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia para debater a importância do enoturismo para a economia do Estado de Minas Gerais. Em votação, os requerimentos, cada um por sua avesso, os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Indagam os deputados, deputadas, se você quer fazer algum uso da palavra, deputada Ana Paula Sequeira, deputado Oscar. Não, presidente. Muito obrigado. Muito bem. Então, antes de encerrar a reunião, eu gostaria, feitando a fala da deputada Ana Paula Sequeira, do projeto que foi votado, cumprimentar as funcionárias da Assembleia pelo movimento, que eles chamam de Coletivo das Mulheres contra o Assédio das Mulheres, um movimento que eu deparei na entrada da Assembleia com a faixa, inclusive publiquei no meu Instagram, estava lá, Coletivo das Mulheres da Assembleia, que é uma campanha feita pelas funcionárias da Assembleia contra o assédio das mulheres. Então, a Assembleia Legislativa, não só as nossas deputadas, aliás, deputada Ana Paula Sequeira, nós temos uma bancada aqui, feminina, de mulheres, são vindo deputadas, mas são vindo deputadas que realmente têm uma atuação aqui, realmente, digna de todo elogio, com atuação, com trabalho muito importante aqui na Assembleia, que tem feito um belíssimo trabalho na nossa bancada feminina, digna de orgulho aqui para a nossa Assembleia. E agora também as nossas servidoras aqui com esse movimento. Então, esse número que você disse aí, que Minas Gerais está em segundo lugar, nos envergonha, mas a Assembleia Legislativa, através das nossas deputadas, e agora, através das nossas servidoras também, faz muito bem a sua parte em combater esse crime de hondo, que é o assédio e os crimes contra a mulher. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto